Ok. Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria. Solicito o secretário então que chame o próximo item. Então, informo que haverá uma pequena inversão da ordem, de forma que eu passo a chamar o item 13. São os processos 48.500, 631, 2015 e 17, 627, 2014 e 85. Pedido de impugnação interposto pela Água Paulista de Geração de Energia Limitada em faixa de decisão da CCE referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação e do termo de intimação nº 1 de 2014 da SFF que cientificou a recorrente acerca da instalação de processo administrativo tendente à possível revogação de autorização concedida pela Resolução Autorizativa nº 1.284, de 2008 consoante o que preconiza o inciso 6 do artigo 29 da Resolução Normativa nº 63 de 2004. O diretor relator, doutor José Grossa, informo que há pedido de sustentação oral. Em março de 2012, a CCE constatou a ocorrência de operações atípicas realizadas entre empresas do Grupo Bertinho e outras comercializadoras que resultaram na exposição financeira da Água Paulista. O procedimento de desligamento da Água Paulista por descumprimento de obrigação no âmbito da CCE iniciou-se em 22 de 11 de 13, quando a CCE encaminhou ao agente de termo de notificação informando o início do procedimento de desligamento em virtude do descumprimento da obrigação quanto ao aporte de garantia financeira. Em 13 de dezembro de 2013, o agente incorreu em novo descumprimento de obrigação com o pagamento parcial da ligação do mercado de curto prazo. Em 19 de dezembro de 2013, o agente foi notificado da deliberação do Conselho de Administração, tendo o conselheiro relator reafirmado o procedimento de desligamento em razão de aporte parcial da garantia financeira e do pagamento parcial do mercado de curto prazo em 13 de dezembro de 2013. Em 26 de 12 de 13, o Cade da CCE, em sua reunião de número 711, determinou por unanimidade o desligamento da Água Paulista. A deliberação foi comunicada ao agente por meio de correspondência de 30 de 12 de 13, recebida na Água Paulista em 2 de janeiro de 2014, conforme consta no AR. Em 14 de janeiro de 2014, a CCE, em atendimento ao artigo 20 da Resolução Normativa 545 de 13, encaminhou a Anel aos autos do procedimento de desligamento 656 de 13, por meio do qual a Água Paulista foi desligada do quadro associativo da CCE. Em 17 de janeiro de 2014, o agente protocolou junto à CCE a pedido de impugnação. Em 21 de janeiro de 2014, na reunião de número 714, com decisão unânime, o Cade deliberou por não conhecer o pedido de impugnação por intempestivo, mantendo a decisão anterior. Em 28 de abril de 2014, a CCE protocolou o Carta a Anel, encaminhando o pedido de impugnação da Água Paulista em complementos aos autos do procedimento de desligamento 656 de 13. Em 28 de janeiro de 2014, a CCE a CCE protocolou o Carta a Anel, notificada em 3 de junho de 2014 e a Água Paulista em 18 de junho de 2014 apresentou contestação ao TI nº 1 da SFF. Em 7 de janeiro de 2014, fui sorteado de relator do processo que trata do TI nº 1, que segundo consta da exposição de motivos que acompanha o ato, conclui pela imprescindível necessidade de revogação da resolução autorizativa nº 1.284, de 4 de 3 de 2008. Com vista à devida instrução processual, a matéria punitiva foi mantida no âmbito do processo 48.500.729.14.85 e do pedido de impugnação, mediante desmembramento das peças atinentes a esse assunto, passou a ser tratado no âmbito do processo 48.500.631.2015, específico para tal fim. Em 18 de fevereiro de 2015, o pedido de impugnação interposto pela Água Paulista foi distribuído por conexão ao processo 48.500.729.14.85 com base no artigo 4 da norma organizacional, nº 18, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. José Antônio Sorge, representante da Bertin Energia. Boa tarde, senhores diretores. Eu vou ser bastante breve. Eu só gostaria de enfatizar o aspecto de intenção firme do agente Água Paulista de fazer a quitação de um débito que está hoje no âmbito da CCE. Gostaria de reiterar essa posição, independentemente do que será deliberado hoje pelos senhores diretores, nesses dois processos que foram desmembrados, conforme disse o diretor e relator. A prova disso é que foram feitas já duas proposições de acordo de quitação desse débito no âmbito da CCE. A primeira delas, naquele momento, o conselho da CCE julgou por bem e oportuno não encaminhar a proposta para os agentes credores e, com base nessa recusa, o agente tomou a decisão de diretamente fazer uma segunda proposta, até evoluída em relação à primeira, diretamente aos agentes credores. Essa proposta, ela teve várias interações com os agentes. No entanto, inclusive a própria CCE se ofereceu para intermediar e ser facilitadora desse processo, junto com os agentes, e foi dado início a isso, só que o assunto, pela magnitude e o volume desse débito, ele não é de fácil solução, ele é de complexa solução. E naquele momento, com a Água Paulista ainda como agente, a cada contabilização havia uma mudança na lista de credores. Isso tornou e acabou acrescentando um fator complicador adicional nessa solução dessa proposta. No entanto, surgiu a possibilidade e a oportunidade do agente apresentar diretamente aqui na agência uma terceira proposta mais evoluída e que certamente permitirá uma aceleração e uma quitação mais célere desses débitos junto aos agentes credores. Essa proposta hoje, ela se encontra em análise aqui no âmbito da ANEL e nós estamos confiantes que teremos aí reunidas as condições para que essa proposta seja implementada e que ela possa proporcionar aí a solução desses débitos de uma forma definitiva no âmbito do mercado. Essa é a intenção nossa e acredito que seja o benefício e intenção de todo o mercado. Obrigado. E a procuradoria? A procuradoria participou de algumas discussões a respeito desse processo, mas não exerceu um parecer especificamente sobre o caso do pedido de desligamento, mas examinou a minuta da resolução autorizativa sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, eu vou fazer... É um pouco longo o voto, mas é porque eu vou fazer um detalhamento bastante grande para se chegar à conclusão. Então, início com a análise do pedido de impugnação interposto pela Água Paulista em face à decisão da CCE, da CCE, que deliberou pelo desligamento a partir de 1º de janeiro de 2014, motivado pelo aporte parcial de garantias financeiras e na imprensa no mercado de curto prazo e a ausência de pagamento de penalidades. Isso tudo estava no processo 631 de 2015. para a sequência da análise para a manifestação do agênero nos termos de intimação nº 1, que está no processo nº 729. Então, nós estamos tratando, eles ficaram juntos os dois processos. E da análise do pedido de impugnação, então, das razões do desligamento. Os relatórios da CCE evidenciam a natureza das transações realizadas que resultaram na exposição da Água Paulista, na contabilização do mercado de curto prazo, no mês de março de 2012. Por força de decisão liminar, a cobrança dos valores devidos resultou prejudicada. Todavia, tais valores passaram a ser exigíveis após a decisão que revogou o liminar e denegou o mandato de segurança ocorrido em 17 de 10 de 13. Assim, em 28 de 10 de 13, o Cade da CCE determinou o lançamento dos montantes devido na contabilização de outubro de 13. Diante da obrigação de aporte à garantia financeira, em 22 de 11 de 13, a Água Paulista ajuizou a nova ação, objetivando a suspensão das exigências de aporte à garantia financeira e de multas e penalidades exigidas em dezembro de 13. Assim, em 22 de 11 de 13, o agente foi chamado a aportar garantia financeira de um montante de pouco mais de R$ 83 milhões, mas aportou quantia inferior a 0,045%, permanecendo inadimplente em praticamente o mesmo valor, em R$ 83 milhões. Quando a liquidação financeira do mercado curto prazo das penalidades realizadas nos dias 12 e 13 de 12, o agente ficou inadimplente em um montante de pouco mais de R$ 78 milhões no dia 12 e pouco mais de R$ 151 milhões no dia 13. Em 23 de 12 de 13, a CCE solicitou providência a ANEL mediante da inadimplente da Água Paulista, resultando da aquisição de energia para o suprimento da usina em atraso do grupo MC2 barra Bertin, por meio de operações classificadas como não convencionais, realizadas pelas empresas do citado grupo e as comercializadoras da Acrópole, comercializador de energia, Vaitre, comercializadora de energia e é com trading de energia. Em março de 12, durante o monitoramento das exposições, a CCE identificou significativa exposição do agente Água Paulista com base nas operações mostradas abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico de como que se deu essas operações. A venda, né? A compra e a venda. Os agentes Rubi, Com e Água Paulista pertencem ao grupo Bertin, sendo que a Água Paulista vendeu 822 megawatts médio ao grupo Econ por meio de contratos com o Econ Trading e Vaitre, pertencente ao grupo Econ. Para fim de modelagem, na CCE, o agente Água Paulista era integrante da classe de produtores independentes de energia elétrica e foi autorizado por meio da resolução autorizativa 1.284-2008 a explorar os PCHs Corumbataí, Salesópolis, São Valentim e Jacaré Pepira, respectivamente, localizados no município de Rio Claro, Salesópolis, Santa Rita e Passa 4, e Brotas. Santa Rita do Passa 4 e Brotas. Todas no estado de São Paulo. Que em conjunto somavam 6.75 megawatts e garantia física de 2.642 megawatts. Médios, aqui não é megawatt hora não. Assim, a Água Paulista possui 4 usinas modeladas sob perfil incentivado e garantia total disponível para venda no montante de 3.55 megawatts médio. Segundo a CCE, em 3 de 4 de 12, a Água Paulista aqui solicitou a criação de um perfil convencional vinculado que não possui ativos modelados. O curso contrato de compra e venda de energia foi apresentado na figura a seguir. Então, está aqui a Água Paulista como principal e ela está vinculada. Na verdade, não tem ativos. Apesar de possuir 10.22 megawatts médio em contrato de compra e garantia física de 3.55 megawatts médio, o agente apresentou a exposição de 812.4 megawatts médio. Com vista, a Água Paulista registrou venda de energia no montante de 235 vezes superior à garantia física do seu empreendimento, sem apresentação de contrato de compra. Essa energia foi fornecida por outras agências da CCE, que arcaram com inadimplência. Em decorrência da conduta de descobrimento de obrigações do agente no âmbito da CCE, da ausência de detenuante culpabilidade da inexistente decisão judicial administrativa, afastando o cumprimento das obrigações do agente, a gerência executiva jurídica da CCE recomendou ao caso de desligamento de Água Paulista do quadro associativo da Câmara. Quanto ao rito processual previsto na 545, e de acordo a essa resolução 545, após o devido processo de desligamento, de agente com perfil de geração na CCE, deve ser instaurado processo administrativo no âmbito da NEL, em razão de inadimplimento de obrigações que, no presente caso, poderá desagar em cassação de autorização para geração de energia elétrica. Por se tratar de desligamento do agente gerador, enquanto a autorga não for revogada, permanece as obrigações do agente com o sistema, sendo a energia eventualmente gerada valorada da PLD, e o valor resultante utilizado para bater a dívida do agente. Assim como o desligamento de Água Paulista, em cumprimento das disposições previstas na 545, a CCE criou um perfil específico para a contabilização da energia gerada pelos empreendimentos do ex-agente, a partir da contabilização do mês de janeiro de 2014. E esse comando vigorou outra publicação da Resolução Normativa 647, em fevereiro de 2015, que modificou as disposições da 545 acerca do perfil específico. Portanto, a partir da contabilização de março de 2015, os valores provenientes da geração apurada no perfil específico da Água Paulista deixaram de ser destinados ao pagamento da dívida no mercado de curto prazo, e passaram a ser depositados em conta judicial vinculada à respectiva ação de cobrança e a ser juizado pela CCE, de acordo com a redação dada pela Resolução 647, no seu inciso oitavo do parágrafo primeiro do artigo 17. Com esse comando, a declaração de crédito disponível da divulgação dos resultados de informações passa a ser definitiva, deixando de sofrer alterações posterior, permitindo a CCE adotar as medidas cabíveis de cobrança dos débitos da Água Paulista. A propósito, o caso da CCE, na sua reunião 788, realizado em março de 2015, e deliberou pela adoção de medidas judiciais com vista a recuperar os valores inadimplidos pela Água Paulista. Quanto às infrações cometidas, nos termos do artigo 5º da Resolução 545, o desligamento da agenda da CCE pode ser dar tanto pelo descumprimento no âmbito da CCE das obrigações previstas, nem normas vigentes, na Convenção de Comercialização, nos procedimentos de comercialização e no Estatuto Social da CCE. Quanto à penalidade de implemento, referente à liquidação financeira do mercado de curto prazo, penalidade de qualquer natureza, inclusive multa e constituição de garantias financeiras. No caso, a Água Paulista incorreu em infração nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Resolução 545, que, respectivamente, traz a identidade de implemento de ligadação financeira do mercado de curto prazo, penalidade de qualquer natureza e constituição de garantias físicas. Conforme já mencionado, diante de tais fatos, o CAD deliberou pelo desligamento da agenda de Água Paulista a partir de janeiro de 2014. Conforme já esclarecido, o agente foi devidamente notificado, não se constatando a ocorrência de vício processual ou cerceamento contraditório e da ampla defesa a merecer reparo por par da ANEL. E a ANEL pode, excepcionalmente, rever decisões punitivas tomadas pela CCE. Porém, tal revisão está distrita às questões de legalidade. Assim, na hipótese de determinado agente sofrer penalidade sem ter sido previamente notificado, a decisão da CCE poderá ser anulada pela ANEL, por inobservantes do direito de ampla defesa garantidos a todos os agentes. E, segundo a Procuradoria Geral da ANEL, atualmente há remédio processual à disposição dos agentes para impugnar as decisões da CCE, que encontrariam seus interesses. Por oportuno, ressalto-se que a fundamentação no período de impugnação não é, conforme manifestou a Procuradoria Geral da ANEL, de livre fundamentação, mas vinculada. Por outras palavras, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCE. É nessa dimensão que o período de impugnação deve ser apreciado. No caso, não houve expressa indicação dos dispositivos violados, tal como proveu o art. 29, parágrafo 4, da Resolução 5.400. Registro que o agente limitou-se a suscitar preliminar, alegando suposta nulidade da notificação efetuada pela CCE. Do pedido de impugnação intempestiva, conforme já dito, em 26 de 11 de 13, a CCE encaminhou à Água Paulista a notificação 688, pela qual iniciou o procedimento de desligamento da CCE, em virtude do descumprimento da obrigação quanto ao aporte de garantias financeiras. E o agente deveria aportar pouco mais de R$ 83 milhões e aportou só R$ 37 mil. Em 12 e 13 de 12, a Água Paulista ficou inadimplendo o pagamento da equidação financeira no mercado de curto prazo. Deveria pagar R$ 78 milhões no dia 2 e mais pagou apenas R$ 37 mil. Também ficou inadimplendo o pagamento das penalidades, que deveria pagar R$ 151 milhões no dia 13, mas não efetou qualquer pagamento. Apesar de notificada quanto à instalação do procedimento de desligamento, conforme comprovando de aviso de recebimento, a empresa não apresentou defesa, vindo o caso de liberar o pedido de desligamento em razão de sua inadimplência, na reunião nº 711, realizada em 26 de 12 de 13. E no que tange a tempestividade para a interposição do pedido de impugnação, observa-se que o agente foi intimado à decisão tomada pelo caso da CCE em janeiro de 14. Portanto, a empresa poderia apresentar impugnação até o dia 13 de 1 de 14, nos termos do parágrafo 4 do artigo 29 da resolução 545. Embora devidamente notificada, conforme comprova o aviso de recebimento, constando em alta, o agente não apresentou defesa no âmbito da CCE. Registre que a água paulista ingressou com o pedido de impugnação dirigida à diretoria da ANEL em 17 de janeiro de 14, portanto, fora do prazo previsto da resolução. A impugnação à decisão do Cade foi apreciada na reunião nº 714, no dia 21 de 1 de 14, que por intempestiva não foi conhecida. No caso da CCE, cumpriu integralmente os preceitos da norma aplicada mediante a emissão do TN 688 de 13, a água paulista, recebido por essa na data de 28 de 11 de 13. E o agente também foi notificado da nomeação do conselheiro relator do procedimento de desligamento, conforme a R, recebida em 24 de 12 de 13. Por último, a CCE também, além de informar da possibilidade da interposição do pedido de impugnação, comunicou da decisão de desligamento à água paulista, recebida por essa na data de 1 de 14, 1 de janeiro de 14, conforme demonstrado nos autos. Assim, em 14 de 1 de 14, ao não conhecer o pedido de impugnação e manter a decisão de desligamento à água paulista, o caso da CCE encaminhou os autos à ANEL, em atendimento ao disposto do artigo 20, na resolução 545. Quanto a improcedência preliminar solicitada, em 23 de 1 de 14, o agente, alegando nulidade de notificação, requeriu à CCE o regular de TPC o processamento do pedido de impugnação interposto em 17 de janeiro de 14. E a empresa alegre ter sido informada que o AR, notificando a água paulista acerca da sanção de desligamento, foi recebida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número de 2012, 9 andar, e assinada por uma pessoa de nome, Maiuto Bezerra, em 2 de 3 de 14. Afirmou ainda que a sede da água paulista, conforme o instrumento particular da 7ª, alteração do seu contrato social, é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 12º andar, e não o citado anterior. Também ressalta-se que, muito embora fosse a carta dirigida ao Sr. Fernando Antônio Bertin, legítimo representante da água paulista, aquela foi recebida por pessoas totalmente diversas de seus quadros. Segundo o artigo 7 da Resolução 545, a CCE deve notificar o agente de inadimplente para que cumpra obrigações inadimplidas e requerendo que ofereça tempestivamente sua defesa ou comprova o inadimplimento. A notificação deve se dar via correio e e-mail eletrônico. O prazo para a manifestação do agente de 10 dias é contado o recebimento do termo de notificação de descumprimento de obrigação pelos correios, tal como ocorreu no presente caso. Quanto à divergência de endereço, por negligência do agente na atualização do seu cadastro, a Resolução 545 é muito clara. Antes das alterações trazidas pela 647, previa que, nessa situação, o prazo para a manifestação deve ser contada a data de devolução atestada no A.E., ou, não sendo o caso, da data do envio ITN para o correio eletrônico constando no cadastro do agente, independente de estar ativo ou operacional. Vale registrar que a contagem do prazo se deu no abrigo do normativo aplicável. E mais, que a CCA, em 30 de 12 e 13, enviou por meio eletrônico chamado ativo 58464 a notificação de desligamento, conforme carta citada, dando a devida ciência aos representantes do agente agro-paulista cadastrados em seu sistema. Logo, não resta dúvida de que os representantes legais do agente foram devidamente cientificados da notificação de desligamento. E é, ainda que, conforme a legada, a notificação não tenha sido supostamente recebida pelo representante legal do Agro-Paulista, o senhor Fernando Antônio Bertin. Do aqui exposto, entendo que a CCA, no caso concreto, procedeu conforme prescrita na norma de regência, sendo improcedente a alegação de vício formal no processamento do seu pedido de impugnação, conforme ficará evidente mais adiante. Portanto, passo à conclusão quanto ao procedimento e desligamento do agente nos termos da resolução 545 de 13. Ao interpor o pedido de impugnação à água-paulista, buscou reverter a decisão da CCA contra as penalidades impostas, alegando que não há qualquer razoabilidade na manutenção das penalidades excessivas impingidas pela CCA exorbitantes e cumulativas. O agente não quitou seu débito contra as expectativas respectivas liquidações financeiras e não apresentou garantia financeira, deixando o mercado exposto a seu débito e contestas penalidades de imposto em mais ou menos R$ 164 milhões, arguindo-se de exorbitantes. Tanto as imposições de penalidade quanto os desligamentos do agente inserem-se no âmbito das atribuições da CCA. As penalidades são sanções definidas ou aprovadas pela ANEL, aplicadas no caso de inobservância ou descobrimento dos dispositivos de convenção de comercialização ou nas regras de procedimento de comercialização. Sendo as operações realizadas pela CCA regidas por regras e procedimentos à execução de suas funções, se dá de forma objetiva, uma vez que as penalidades são aplicadas quando verificadas, as repostas previamente previstas na regulamentação da ANEL, não havendo margem para a subjetividade. Ainda que o pedido de impugnação fosse tempestível, haveria poder prevalecer a decisão do caso da CCA, diante do incontroverso descumprimento das regras de mercado impostas pela ANEL. Assim, a CCA, na função executória dessas normas, não poderia deixar de aplicar ou cobrar os valores devidos, tal como procedeu no presente caso. Ao não reverter a decisão da CCA, a Agua Paulista requeriu, junto à ANEL, a aceitação de propósito de acordo apresentado por meio da carta citada de 26 de nove de 13, o afastamento da penalidade de pouco mais de R$ 134 milhões, bem como a penalidade de desligamento da CCA. Caso fosse tempestível, o pedido de impugnação por sua natureza vinculada não permite livre fundamentação para protestar com decisões da Câmara, o que por si só impediria o conhecer do pleito, no que se refere a propósito de acordo. Ademais, se trata de matéria superada, na qual os representantes do Grupo Bertin já manifestaram a intenção de quitação da exposição do mercado de curto prazo da Agua Paulista, referente à operação realizada na contabilização no março de 12, mas não lograram o êxodo. Por outro lado, não há, conforme prevê no artigo 29 do parágrafo 4 da resolução 545, a indicação de quaisquer dispositivos normativos que foram violados na decisão da CCA. Também não há possibilidade de provimento ao pedido de afastamento de penalidade, que decorre de disposições legais, contratuais e regulatórias, em razão de inadimplemento do agente, que reconhece como legítima a dívida, tanto que efetuou a proposta de acordo para a liquidação dos débitos principais pendentes, havendo contratação regular através da adesão de associada à CCA, não há o que se falar em penalidades exorbitantes, pois que essas são calculadas segundo as regras de comercialização, às quais o agente se vincula, devendo prevalecer o princípio de que o contrato faz lei entre partes. Assim, ainda que a impugnação fosse tempestiva, não haveria motivação para dar provimento ao pedido de afastamento de penalidade. Ora, é consabido que a atividade de CCA é destituída de atributo da discricionalidade, não podendo, nas suas decisões, se valer de elementos externos à convenção, às regras ou aos procedimentos de comercialização. Nesse aspecto, a punição imposta pela CCA à água paulista, além de recair no âmbito de suas atribuições, destinava-se a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a solvência e liquidação do mercado. Assim, considerando os descobrimentos das obrigações por parte do agente, notadamente quanto à falta de pagamento do mercado de curto prazo e penalidade, cujo impacto negativo foi suportado por outra agente, e que a CCA observou o disposto do artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituído pela Resolução 109 de 4, no artigo 6º do Estatuto Social da Câmara, e nos artigos 5 a 7º da Resolução 545, em caminho pela regularidade do procedimento do desligamento da água paulista a partir de 1º de janeiro de 2014. Caracterizada a regularidade do desligamento nos termos do artigo 27, inciso 2º da Resolução 545, cabe a ANEL deliberar contra a cassação da autorização para geração de energia elétrica otorgada à água paulista que trata do TI. Dos autos, verifica-se que tanto do termo de notificação de desligamento enviado à CCA quanto do termo de intimação enviado pela ANEL foram encaminhados para o mesmo endereço e recebido pela mesma pessoa, conforme comprovam os respectivos avisos de recebimento. Diante de tal constatação, fica evidente a fragilidade da tese de nulidade da notificação, pondo em dúvida a veracidade das alegações, uma vez que os autos não há qualquer justificativo para tal incoerência. Portanto, inexiste o alegado vice-formal de processamento do pedido de impugnação a encerjar a nulidade da notificação, pois essa foi devidamente encaminhada e recebida o endereço comercial cadastrado pela empresa junto à CCA para recebimento de correspondência. Nesse sentido, a decisão do Cade da CCA que foi deliberada na reunião nº 714 deve ser mantida integralmente. Superada a preliminar e suscitada pela agente passa a análise do TI à luz da 545 e da 634. Segundo o artigo 29, combinado com o artigo 19 da resolução 63, de 2004, o prazo de resposta da TI é de 15 dias. Assim, o termo de manifestação na intimada recaiu em 17 de junho de 2014. Porém, a contestação foi protocolada na ANEL no dia 18 de junho de 2016. A intimada alega ter recebido o TI em 3 de junho de 2014, enquanto o AR comprova que a notificação foi recebida no dia anterior. A despeio da divergência, dado que se trata o processo administrativo de natureza punitiva, conheço da contestação para que não pare dúvida quanto à observância do contraditório e à ampla defesa. Diante da decisão da CCA, a SFF instaurou o processo administrativo visando aplicar penalidade de revogação da resolução autorizativa nº 1.284, de 2008, que autorizou a Fundação Patrimônio Histórico de Energia e de Saneamento do Estado de São Paulo a transferir para a Água Paulista as outorgas de sua titularidade. Então, são essas quatro usininhas pequenas, a maior com 2 megawatts, que é a Jacarepipira. Em síntese, a contestação ao TI de Água Paulista requer, primeiro, que seja conhecida a preliminar que argui a existência de vício formal no processamento do pedido de impugnação por parte da CCA. No mérito completo, o afastamento das penalidades aplicadas pela CCA por seus insuficientes e laços, relativo a março de 2012, e permitir a quitação integral dos seus débitos principais com agentes credores através do acordo de pagamento. E, além de tudo, afastar a penalidade de revogação da autorização concedida à Água Paulista. Vale relembrar que a empresa tentou, sem êxodo via judicial, afastar suas obrigações no âmbito da CCA. Agora, pela via administrativa, busco o afastamento das penalidades aplicadas pela CCA, com base nas disposições legais, contratuais e regulatórias, por motivo de inadimplemento, em relação às obrigações assumidas quando está havendo energia a terceiros sem o respectivo lado, no dizer da CCA, por vender energia que não possuía. Cabe notar que a penalidade inadimplida pela Água Paulista tem a destinação específica para modicidade tarifária, tanto na via de abatimento dos ESS, quanto para fim de alívio à exposição à CCA. Portanto, quanto à suposta nulidade da identificação, bem como a hipótese de afastamento das penalidades aplicadas pela CCA, são questões susperadas, conforme demonstrado no curso desse voto, de forma que passa a análise do pleito que trata permissão para a quitação dos débitos principais com os agentes credores. E, na sua defesa, a empresa alega que não houve sequer cogitação de qualquer possibilidade de negociação, e nem aceitação de qualquer forma de pagamento por parte da CCA, que impediria novas contabilizações, novos atendimentos da imprensa, que efetivamente ocorreram nas liquidações financeiras do mercado de curto prazo no mês de outubro a dezembro de 2013, pois o débit da água paulista foi lançado novamente para a quitação nesses meses. Em 14 de agosto de 2013, em reunião, a CCA e representantes do grupo EFTIM manifestaram a intenção de quitação das exposições da água paulista no mercado de curto prazo, referente à operação realizada da contabilização de março de 2012. Em 26 de 9 de 2013, o grupo apresentou o propósito de acordo ao CARD da CCA. Em 28 de 10 de 2013, segundo a ata reunião, o CARD indiferiu o propósito de acordo, tendo em vista que a proposta não contemplava a intenção de quitação das penalidades por insuficiência de laço para a venda de energia elétrica e potência apurada nas contabilizações no mês de março de 2012 a março de 2013, não podendo, no CARD, deixar de aplicar ou cobrar valores devidos, pois os valores das penalidades são destinados à multiplicidade tarifária. O pagamento de exposição no mercado de curto prazo apenas postergava a obrigação da água paulista de quitação de valores incontroversos apurados no âmbito da CCA, não sendo apresentado qualquer garantia de quitação dos montantes devido ao grupo EFTIM. Na ocasião, a água paulista, enquanto agente da CCA, deveria cumprir as normas regulatórias vigentes, de maneira que a aceitação do eventual propósito de acordo somente poderia ocorrer em situação excepcional e desde que tal acordo não trouxesse perda ou desvantagem para o mercado. Os acordos anteriores celebrados pela CCA previam o pagamento integral dos débitos apurados, inclusive penalidades, e ocorreram com o emprego já desligado de seu quadro associado, o que não é o caso da água paulista, que é a agenda da CCA e possui a obrigação inequívida de cumprir todas as normas vigentes. A revogação da liminar concedida em favor da água paulista com a prolação da sentença denegatória, a dívida passa a ser certa, líquida e exigível, não havendo qualquer justificativo de fato e de direito para isenção da água paulista quanto ao pagamento integral de suas obrigações. E, por fim, o Grupo Bertin não manifestou a intenção de desistir das ações judiciais relacionadas ao objeto da proposta de acordo, o que, por si só, inviabiliza a realização do acordo de andar primeiro em possibilidade de celebração de instrumentos de confissão de dívida, b, a inexistência de garantia de execução de valores devidos por razão de permanência de demandas judiciais e, por fim, a continuidade do SPN financeiro por parte da CCA para defender interesses do mercado. Como se vê, a pretensão da água paulista de reabrir negociações para a quitação integral dos seus débitos principais mediante acordo de pagamento também constitui matéria superada, uma vez que a CCA motivadamente indeferiu a proposta de acordo. E, nesse sentido, em maio de 2014, representando a Bertin e a energia notificou a NELD de que não houve materialização de acordo e, portanto, não houve qualquer consequência prática ou onde para distribuidor nesse processo. Do exposto, entendo que o pedido em questão no âmbito da contestação ao TI deve ser conhecido indeferido, notadamente diante da insistência do agente em reconhecer apenas os débitos principais premissas que inviabilizam o plano de qualquer negociação. Ademais, o que se discute aqui é hipótese aplicar ou não a penalidade de revogação da autorização concedida à água paulista em relação do seu desligamento da CCA. Como já mencionado, a SFF em comunidade do artigo 2º inciso 6º da resolução 63 notificou a água paulista mediante o TI nº 1. Não resta dúvida que as infrações constatadas referentes ao aporte parcial das garantias financeiras e na imprensa do mercado de curto prazo e a ausência do pagamento de penalidade todas as ensejadoras do desligamento do agente têm por desenvolvimento a aplicação do artigo 11 da METRE rejeitando-se o agente a penalidade de revogação de autorização. É certo que a administração pode revogar o ato que autorizou a transferência dos direitos de exploração de operação dos ativos de geração mantida a titularidade da outorga e do patrimônio a ela vinculada como é o caso das resoluções autorizativas das PCH em questão em decorrendo do interesse público superveniente diante da precariedade e discricionalidade desses atos. A administração não encorre em irregularidade ao revogar a autorização dada a água paulista sobretudo frente à materialidade da inadimplência por parte do agente que imputou a terceiros o ônibus de descomprimento de suas obrigações. O risco do sistema é evidente uma vez que afetou outras empresas que assumiram o valor de inadimplido. Do até aqui exposto considerando a caracterização das infrações sujeita à penalidade de revogação das autorizações o regular processamento do desligamento da água paulista do quadro associativo da CCE a análise da SFF que conclui pela imprescindível revogação da autorização de titularidade da água paulista propõe a deliberação no sentido da aplicação da penalidade prevista no artigo 27 inciso segundo da resolução 545 com vista à cassação da autorização da água paulista mediante revogação da resolução autorizativa nº 1284 portanto indefiro o pleito de afastar a penalidade de revogação de autorização concedida à água paulista das ações complementares revogação diante da propósito de revogação da resolução nº 1284 torna-se forçoso avaliar os aspectos decorrentes dessa decisão notadamente quanto ao destino dos ativos de geração envolvidos as alterações da resolução 545 introduzidas pela 647 em 2015 e o consequente desligamento do agenda do quadro associativo permitiram iniciar de pronta ação de cobrança dos débitos existentes porém a revogação da autor concedida à água paulista por se tratar de agente gerador não é imediata e requer olhar especial aspecto que interferiu na serenidade do processo decisório uma avaliação precipitada por elevar o entendimento de que os ativos deveriam reverter a união ou que deveriam continuar modelados no perfil específico criado após ligamento do agente alimentando a conta judicial vinculada para fins de recebimento de valores devidos para só após o exaurimento da ação judicial de cobrança se promover reversão à união ou ainda que a representação dos ativos de propriedade da empresa desligada do quadro associativo da CCA por descomprimento de obrigação está condicionada primeiro ao adimprimento do próprio agente que pretende representar os ativos de propriedade da empresa desligada e por fim caracterizado a sucessão a quitação das obrigações inadimplidas pelo proprietário do ativo a ser modelado proporcional ao ativo cabe mencionar que tais situações têm por pano de fundo a premissa de que o agente gerador da água polícia deteria a propriedade dos ativos ou que a fundação responderia com seus ativos com os débitos do agente que deu causa entendo que tais questões merecem reflexão e o resgate da origem da resolução 1284 é o ponto de partida na busca da solução a fundação do patrimônio histórico de energia e saneamento instituição de direito privado sem fins lucrativos foi criada em março de 98 pelas empresas energéticas inseridas no programa estatual de desestatização de São Paulo e na ocasião recebeu como dotação inicial o patrimônio de quatro pequenas centrais hidrelétricas inoperantes desativada pela SESC na década de 70 e 80 posteriormente diante da possibilidade de reativação das PCH mantidas essas características de patrimônio histórico a fundação buscou autorização junto a NEL para explorar usinas de produção de produtor independente vocês podem observar que tem uma usina que é do século retrasado de 1895 nós temos duas de 1911 e outra de 1944 então são usinas muito antigas após obtenção de autorização a fundação buscou o parceiro com a experiência do setor elétrico para explorar o potencial hidráulico das quatro PCHs mediante processo público da seleção por edital vencido pela empresa Agua Paulista como a fundação dar continuidade ao uso das instalações das usinas como espaço museológico aberto a visitação pública e a parceira Agua Paulista a exploração do potencial hidráulico para a geração viabilizada por instrumentos jurídicos e exceção de direito por escritura pública sem dúvida as referidas PCH integram o patrimônio cultural nacional e representa o par da história do setor elétrico três delas centenares e uma septuagenária peculiaridades que provavelmente influenciaram na decisão de autorizar a cessão via escritura pública de cessão de erose de direito por meio de parecer número 415 de 2006 a procuradoria ressaltou a particularidade do caso por se tratar de cessão de direito mera operação de empreendimento preservada a retenção dos bens do titular de outorga e não de transferência de autorização nos modos comumente processado pela ANEL vou até fazer uma leitura desse texto contudo no caso posto a baila contém especificidade de não se tratar propriamente de uma transferência de autorização mas tão somente de uma cessão de direito onde a empresa detentora da outorga transfere a empresa seccionária a operação geral do empreendimento autorizado sem contudo se desfazer de sua condição de titular da outorga estatal ou seja em momento nenhum o ativo foi transferido no seu segundo opinativo a procuradoria destacou que a cessão de direito pretendida pela fundação é possível do ponto de vista legal ainda que comporte a prestação pecuniária e retenção referente à posse dos bens ainda segundo a procuradoria como a cessão é de direito e não de patrimônio exemplo do artigo 4º inciso 10 da resolução 698 de 2003 a titularidade de outorga permanece com a fundação de tal sorte que os bens estão vinculados também devem permanecer com a autorizada não se verificando óbvio se legal esse entendimento realizado entre as partes e nesse contexto por meio da resolução 1284 a fundação foi autorizada transferir para a água paulista as outorga para explorar as PCHs Corumbataí Salesó São Valentim Jacarepepira todas destinadas a comercialização na modalidade produtora independente para entender a situação jurídica existente vale lembrar que o artigo primeiro da resolução 1284 tão somente autorizou a fundação a transferir para a água paulista as autorizações das quais a fundação era titular e que as autorizava a atuar como produtor independente por outras palavras o referido artigo não autorizou a água paulista se estabelecer como produtor independente ademais com a publicação da resolução 1284 as resoluções 698 2003 310 326 e 327 2005 não foram revogadas e não foram porque não houve transferência patrimonial mas apenas a posse conforme evidenciado no voto condutor da decisão vou ler só o parte que está grifado é cedida a posse das instalações das quatro as PCHs e a utilização de todos os bens e equipamentos nelas instalados portanto deve-se ficar esclarecido que o patrimônio associado à resolução 1284 mediante exceção de otorgue de as PCH não conferiu propriedade dos ativos agropaulistas conforme resta evidenciado na cláusula terceira da escritura de sessão nerosa de direito lavrado em 26 de 4 de 2007 ainda de acordo com a cláusula terceira em caso de extinção da sessão os ativos de geração serão devolvidos à fundação livre e desbaraçada de qualquer dívidas então vou ler só o pedaço que está ali também grifado extinta a presente sessão de direito a administração das quatro PCHs será devolvida a sedente respondendo exclusivamente a sessão pelas dívidas e obrigações oriundo o período em que as quatro PCHs estiveram sob sua administração assim como não se processou a transferência patrimonial uma vez extinta a sessão de direito as dívidas e obrigações oriundo do período em que as quatro PCHs estiveram sob a administração da Agua Paulista também fica desvinculada dos ativos de geração desse modo a dívida contraída pela Agua Paulista nas suas operações junto à CCE são de sua inteira exclusiva responsabilidade faz sentido que seja assim pois a lógica que norteia a vingulação dos ativos aos débitos é que os ativos sejam de propriedade da empresa desligada o que não é o caso assim tais ativos de geração só poderiam ser novamente modelados na hipótese do próprio agente proprietário quitar seus débitos ou então em caso de sucessão a quitação de obrigações inadimplida pelo proprietário do ativo a ser modelado na situação presente a Agua Paulista não é proprietário dos ativos assim como não se pode falar de sucessão logo entendo que não haveria óbvio uma vez revogada a resolução 1284 para que os ativos de geração em questão venham a ser novamente modelados junto a CCA uma vez que se encontram livres e desembaraçados para a forma prevista na escritura de exceção de direito logo diante da revogação dessa resolução em decorrente de penalidade aplicada no artigo 11 inciso 7 da meia 3 entendo que decai a autorização para a exceção de direito a Agua Paulista contudo a penalidade em questão não alcança as resoluções que autorizaram a fundação a se estabelecer como produtor independente mediante exploração das quatro usinas registra-se ainda que há inequívoco a relação ou vinculação da resolução 1284 a seção de direito que por seu artigo segundo fixou que a autorização concedida irá virgular pelo prazo remanescente a que alude a escritura pública de exceção de heróis de direito subrogando-se a Agua Paulista em todos os direitos e obrigações que dela decoram também não restam dúvidas que a seção de direito tem por caráter privado e decorre de negócio jurídico bilateral porém uma vez revogada a resolução 1284 não restará alternativa a fundação senão o desfazimento da seção de direito e por consequência a mediata assunção das obrigações decorrentes das otorgas referidas PCH nesse momento os ativos de geração deixam de ser modelados no perfil específico a qual estão vinculados para os anteriormente modelados o perfil do agente gerador desligado caso Água Paulista a que se refere o artigo 17 inciso 2 da 545 bem como devem ser suspensos os depósitos pela CCA na conta judicial vinculada do que se trata o inciso 8 do artigo 17 sem prejuízo do prosseguimento da respectiva ação de cobrança dos débitos contraídos pela Água Paulista conforme encaminhado pela CCA Segundo a lei 13.097 de 15 eu aproveito o potencial hidráulico igual ou inferior a 3 MW está dispensado de concessão permissão autorização devendo apenas ser comunicado ao poder concedente para fim de registro todas as PCHs em questão enquadram-se nessa situação traça de disposição de aplicação imediato incidindo inclusive nos processos de trâmite na ANEL para todos os empreendimentos situados nessa nova faixa de potência a autorga deixou de ser exigida visto que a própria norma constitucional prevê a dispensa delegação de poderes para exploração de potencial e capacidade reduzida diante da nova disposição legal o presente caso não se pode falar em reversão e indenização de bens reversíveis uma vez que as PCHs em questão estariam dispensadas do autor cabendo a pena um mero registro junto a ANEL e portando a reversão dos bens de instalação ao poder concedente segundo a SRM os dados de mediação encaminhados pela CCE correspondem as PCHs Corumbataí Salesol São Valentim e Jacarepepira apontam para precarização e manutenção dessas usinas então elas estão suspensas apenas uma está com a sua operação em dia e por meio do disparo número 1191 de 5 de 14 a SFG suspendeu a operação comercial da PCH Jacarepepira o mesmo ocorrendo com a Salesop por força do disparo de 1955 de junho de 14 em razão de graves avarias em razão em reunião realizada na ANEL em 19 de março de 15 a fundação informou sobre a situação atual do desempenho operacional e estado de conservação das instalações das 4 PCH ressaltando que as PCHs Salesop e Jacarepepira estão com as adutoras rompidas e que a recuperação dessas adutoras e a realização das principais intervenções de manutenção das demais PCHs demandam investimento da ordem de 2 milhões merece registro a constatação de que a PCH por um bataí também não tem registro registrado uma edição assim como as outras duas em operação comercial suspensa apenas a PCH São Valentim tem apresentado uma edição por solicitação da ANEL a Arsesto realizou fiscalização na Água Paulista para avaliar as condições de operação e manutenção das PCHs os relatórios da Arcesp confirma que as condições de operação e manutenção das PCHs Jacarepepira e Salesop continuam precárias impossibilitando que as mesmas na presente data e no curto prazo produzem energia elétrica quanto a PCH por um bataí existe uma solicitação do DAE para paralisação de geração de energia da usina enquanto a situação hidrológica estiver desfavorada por fim quanto a PCH São Valentim pode se inferir do relatório de fiscalização da Arsesto que a usina tem gerado fato esse inclusive contemplado no memorando nº 65 da SRN vale relembrar que consoante a resolução 545 a geração proveniente dessas PCH era valorada e utilizada na compensação dos débitos contraídos pela Água Paulista no âmbito da CCE e que após a alteração introduzida pela resolução 647 o resultado dessa geração passou a ser registrado na conta judicial específica o que diante de tal circunstância tem baixa significância assim em caso de desligamento da CCE o agente gerador e até que esse tenha o torgo revogado permanece as obrigações do agente para o sistema tendo energia eventualmente gerada valorada a PLD e o valor resultando registrado na conta judicial específica diante da perspectiva de revogação das autorizações concedida à Água Paulista em 29 de 4 de 15 a fundação formalizou junto a ANEL a sua intenção de retomar a operação das quatro PCHs com base nas resoluções autorizativas 698-2003-310-326 e 327-2005 de sua titularidade ponderando que necessitará de prazo para executar as obras para recuperação das usinas e seleção de novo parceiro proportuno cabe mencionar que em 26 de 2 de 14 a Água Paulista requeriu junto a SCG a transferência da titularidade das concessões as autorizações objetas resoluções 698-2003-326-327-310-2005 referente a exploração respectivamente das PCHs Corumbataí, Salesópolis, São Valetim e Jacarepipira para a Rubi Comercializadora de Energia SP pertencesse ao mesmo grupo econômico da Água Paulista em março de 14 em resposta ao requerimento da Água Paulista de transferência de autoridade para a empresa Rubi Comercializadora de Energia a SCG informou sobre o estamento da análise do pedido até a conclusão do processo administrativo hora em análise a área técnica agiu de forma prudente ao não dar segmento ao pedido de transferência requerido pela Água Paulista que diante as circunstâncias não se afiguram como uma mera reestruturação dos negócios do grupo econômico em questão e posteriormente em 12 de agosto de 14 a Água Paulista manifestou seu desinteresse pela transferência para a Rubi geradora em 3 de 11 de 14 protocolou o novo pedido de transferência agora em nome da linha geradora comercializadora entretanto tal transferência estaria condicionada à demonstração inequívoca de que os ativos de geração lhe pertence e ao disposto a resolução 545 ainda que a pretensão fosse levada a efeito o que pressupõe admitir que a Água Paulista detivesse propriedade dos ativos a eficaz da sucessão em questão estaria condicionada à quitação dos débit vencidos nos termos do artigo 23 do inciso 2 a 545 sem que a modelagem dos ativos dos agentes desligados não pode ser concretizado na CCE por todo exposto entendo que tal pedido resulta prejudicado primeiro em razão da proposta de revogação da resolução 1284 e segundo porque a representação dos ativos de propriedade da empresa desligada do quadro associativo da CCE por descumprimento de obrigação está condicionado primeiro a hora de imprimimento do próprio agente e pretende representar os ativos de propriedade na empresa desligada e com caracterizada a sucessão a quitação das obrigações inadimplidas pelo proprietário dos ativos a ser modelado proporcional ao ativo assim não há como acolher o pedido transferente de titularidade das autorizações da água paulista para a linha geradora comercializadora de energia quanto a propósito da liberação quanto ao pedido de impugnação em caminho pela regularidade do procedimento de desligamento da água paulista a partir de janeiro de 2014 em decorrente da nem observância das obrigações aporte parcial de garantias financeiras inadimplementos no mercado curto prazo e ausência do pagamento de penalidades é nítido prejuízo aos demais agentes do mercado tendo em vista que os agentes não logrou êxito na indicação de quais dispositivos normativos foram violados na decisão da CCI que além de atuar no âmbito de suas atribuições de acordo com o normativo aplicado buscou preservar o funcionamento do mercado reduzindo os riscos que garantiram a solvência e liquidez a respeito da manifestação ao TI lavrado pela SFF e caminho pelo indefinimento do pedido e reabrir negociações com os credores para quitação integral de seus débitos principais mediante acordo de pagamento primeiro por se tratar de matéria já superada e segundo pela razão de persistência do agente em reconhecer apenas débitos principais também não há possibilidade de provimento do pedido de afastamento de penalidade que decorre das disposições legais contratuais e regulatórias em razão de imprimimento do agente caracterizadas inflações sujeito a penalidade de revogação de autorizações o regular processamento do desligamento da água paulista do quadro associativo da CCE a análise da SFF que concluiu pela imprescindível revogação da autória da titularidade da água paulista propõe a deliberação no sentido de aplicar penalidade prevista no artigo 27 em 6º da resolução 545 com vista a cassação da autorização da água paulista mediante a revogação da resolução 1284 portanto indefira o pleito para afastar a penalidade de revogação da autorização concedida à água paulista revogada a resolução 1284 caberá primeiro a fundação de desfazimento da sessão de direito e assunção das obrigações decorrentes das autórgas e retomar a operação das 4 PCH com base nas resoluções 698-2003 310 326 e 327 de 2005 de sua titularidade atendida essa condicionante a fundação deverá apresentar no prazo de até 90 dias o plano para a recuperação das usinas e seleção de um novo parceiro a CCE a partir da data de modelagem dos ativos sob o perfil de novo parceiro de fundação contabilizar a favor dessa geração dos ativos modelados no perfil específico ao qual estão vinculados as usinas anteriormente modeladas sob o perfil de agente gerador desligado água paulista a que se refere o artigo 14 inciso 2 da 545 bem como suspender o depósito na conta judicial vinculada de que trata o inciso 8 do artigo 17 sem prejuízo do prosseguimento da respectiva ação de cobrança dos débitos contraídos da água paulista a SCG arquivar os pedidos constando nos processos 48500 6627 1999 46 3164 99 33 3165 99 04 3166 99 69 uma vez que não há como acolher o pedido de transferência das autorizações até então de titularidade da água paulista para a linha geradora comercializadora objeto de resoluções citadas anteriormente pelo exposto e considerando o que consta dos processos em tela voto primeiro por não conhecer o pedido de impugnação e o depósito em fase da decisão da CCE que deliberou pelo desligamento da água paulista geração de energia do seu quadro associativo a partir de 1º de janeiro de 2014 ante a intempestividade verificada segundo aplicar a água paulista a penalidade consubstanciada no TI número 1 de 28 do 4 de 2014 mediante a emissão de resolução autorizativa nos termos da minuta anexo para revogar a resolução autorizativa 1.284 de março de 2008 que autorizou a fundação do patrimônio histórico da energia e saneamento a transferir para a água paulista as autorizações para explorar as PCHs Corumbataí Salesópolis São Valentim Jacaré Pepira localizado no município de Rio Claro Salesópolis Santa Rida do Passa 4 e Brotas todas no estado de São Paulo terceiro determinar a fundação patrimônio histórico da energia e saneamento que apresenta no prazo de 90 dias plano para a recuperação das usinas com os respectivos cronogramas e seleção do novo parceiro o que pressupõe o desfazimento da sessão de direito e a assunção de obrigações decorrente das autógrafas e retomada da operação das PCHs citadas com base nas resoluções autorizativas 698-2003 310 326 307 todos em 2005 sob sua titularidade 4º notificar a CCE para que a partir da dada modelagem dos ativos sob o perfil do novo parceiro da fundação do patrimônio histórico de energia e saneamento contabilizar a favor desse a geração dos ativos modelados no perfil específico ao qual estão vinculadas as usinas anteriormente modeladas sob o perfil de agente gerador desligado Água Paulista a que se refere o artigo 17 inciso 2 da resolução 6453 bem como suspender os depósitos na conta judicial vinculado ao que se trata o inciso 8 do artigo 17 sem perjuízo do prosseguimento da respectiva ação de cobrança dos débitos contraídos pela Água Paulista 5º mediante a revogação da resolução autorizativa nº 1284 resulta prejudicado o pedido de transferência de titularidade das autorizações de titularidade da Água Paulista para a linha geradora comercializadora de energia elétrica é o voto em discussão em votação com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por não conhecer o pedido de impugnação interposto em faça a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que deliberou pelo desligamento da Água Paulista geração de energia limitada Água Paulista do seu quadro associativo a partir de 1º de janeiro de 2014 ante a intempestibilidade verificada e aplicar Água Paulista as penalidades substanciadas no TI 01-2014 SFF e demais condições do voto do relator prossemit E aí Obrigado.